Olá, tudo bem? Bom dia! Hoje é dia de black e eu vim aqui direto para o Barra Shopping. A gente está num trânsito, está um tumulto. E eu vou fazer sabe o que? Eu acabei de entrar na loja e vi que na parte aqui da Blue Steel tem muita coisa nova, coisa que está no site que eu ainda não mostrei. Eu vou mostrar para vocês um tour, tá? E nesse tour vai ter tudo de novo, assim, vou tentar pegar porque a loja está cheia. E eu vou deixar aqui no link da descrição e no primeiro comentário fixado, não posso esquecer, um link geral da Renner para vocês entrarem, que está o seguinte, até 11h59. Vou chegar em casa, editar esse vídeo e botar para vocês. 20% até 80% de desconto no site, no aplicativo, mais 5% com meu cupom PATCABES. Então fica de 25% até 85%, tá bom? Então é isso, vou rodar aqui para mostrar para vocês que tem muita coisa linda. Vem comigo. Bora começar com a entrada aqui da loja, que tem vários looks que eu ainda não mostrei, tá? Eu estou encantada com vários já. Mal entrei na loja. Esse vestido aqui, eu acho esse decote muito bonito. Ele é um vestido mais curto de paetê. Essa sandália eu já mostrei para vocês, tá? Super linda. Aí tem essa saia mais curta com tomara que caia peplu. E aí tem a família aqui desse setinho dourado, que está tão linda. Está atrás dessa placa aqui, escrito Black Friday. E esse macacão que está a coisa mais chique. Gente, eu não estou aguentando essa sandália aqui, porque eu estou pegando uma para mim, ó. É aquela rasteirinha com brilho na sola. Eu vou mostrar aqui para vocês essa família aí do dourado e o macacão que está aqui. O macacão é um tecido assim tão fluido. O forro dele está parecendo que fica até aqui, eu não sei. Só experimentando mesmo, mas hoje não tem como experimentar. Eu só quero mostrar para vocês o que tem de legal no site. Ele é tomara que caia. Eu tenho silicone aqui. R$199,90. Aqui é a parte da Blue Shield. Agora, olha essa família de dourados. Tem a calça que é maravilhosa. É tipo um cetim, tá? Espero que essa música não me atrapalhe. É um cetim. Linda, pantalona. Olha que brilho. É um brilho chique. R$159,90. Ah, e esse aqui é de paetê. Esse aqui é um vestido mais curto, não é? É um vestido mais curto. Está R$139,90. Ele é de um ombro só e ele transpassa aqui na frente. É que está desamarrado. Aqui é uma saia que eu já tinha visto ela lá no site. Tem uma fenda. Olha que linda. E ela tem aqui... Esse aqui eu não sei se vai agradar todo mundo. Tem uma abertura aqui na cintura, sabe? É que a Blue Shield tem esses detalhes. R$159,00. E esse cropped aqui de camadas é o que estava ali no manequim. Cadê o preço dele? Está R$119,90. Achei, assim, muito bonito. Essa sandália aqui também está fazendo um maior sucesso, né? Ela é bem bonita, mas eu ainda não experimentei, acredita? Bom, aqui também está cheio de brilho. Ah, aquele vestido que está lá na vitrine, ó. Achei lindo. Tudo forrado, tá, gente? E o precinho dele está ótimo. Olha, R$139,90. Ah, essa sandália aqui é o seguinte. É igual aquela basiquinha que tem, só que aqui na frente ela é com brilho. Ela é bem legal para a noite, sabe? Ah, outras peças que tem aqui novas... Gente, eu tinha visto isso aqui no site. Achei tão, tão lindo. Não sei se vocês vão entender. É uma blusa de manga comprida, só de brilho, ó. É tipo um tulezinho, cheia de brilho. É para você usar com alguma peça por baixo. Por exemplo, olha aqui. Se botar esse tomara que cai aqui por baixo, fica a coisa mais linda. Para quem vai para uma festa aí no final de ano, né? Ela não é nem barata essa blusa, mas eu acho que ela dá um charme, R$159,90. Achei ela muito linda. Aqui é um tomara que caia. R$79,90. Esse aqui não é estruturado aqui no seio, não. Mas ele é bem bonito para ficar por baixo. Se você quiser uma alcinha, também fica legal. Agora, para quem não gosta daquela parte ali, tem esse aqui que é todo bordado. Está ruim de tirar aqui. Aqui no Barra Shop vem mais peças, entendeu? É um tomara que caia também. Esse está R$139,90. Aqui são as peças mais de festas. Agora vamos mais para os básicos. Ah, esse aqui. Esse aqui eu acho que tem lá no Parque Shop Sulacap. É um cropped com uma saia de tricô. Essa sandalinha também está linda. Bem macia. Olha só os preços dele. A blusa está R$69,00. E a saia R$139,00. E a saia R$139,00. Eu não sei o que eu tinha visto aqui de diferente. Deixa eu dar uma olhada. Porque eu acho que está lá do outro lado. Ah, esse aqui que eu vi diferente. Está aqui. Esse aqui que eu estou doida para experimentar. Estou linda essas blusas que são sem alço. Ela está R$119,90. Você diminui isso aqui por 25%, dá um bom desconto, tá? Ela está com zíper na lateral. E ela faz conjunto com a calça. Fica tão lindo isso. Eu não sei nem se é essa calça aqui. Deixa eu ver. Acho que é. Essa calça está R$179,90. Eu adoro um look assim. Outro aqui que é novo, que não tinha visto ainda, é essa camisa aqui rosa com lista branca. Está R$179,00. Uma camisa tipo um casaquinho, né? E a calça... A calça é assim, olha. R$179,00 também. É larga, né? Bem larga. Bem wide leg. Tem bolso, prega, elástico aqui atrás. Achei linda. Gente, aqui tem muito look. Isso aqui é só a parte da Blue Steel. Isso aqui eu já mostrei para vocês. Deixa eu só ver aqui do lado. Ah, esse aqui eu fiz o provador para vocês. Eu adorei esse vestido. Achei ele bem assim, simples. Ele só tem esse detalhezinho aqui, ó. Só ainda. Está R$219,90. Ah, esse aqui você já conhece. Ah, esse aqui não tem lá, ó. Vou mostrar. Esse vestido aqui eu também já tinha visto no site. Ele é bem bonito. Bem estilo farm esse aqui. É R$219,90. É um ombro só. Não tem estrutura aqui, tá? E o zíper é aqui na lateral. Só que eu achei ele bem pequeno, tá? O tamanho P dele está pequeno. Tem esses detalhes de bordados, ó. Atrás é só estampa mesmo de coqueirinho. Uma gracinha, né? Bem, bem bonitinho. Agora, vamos ver. Ah, esse aqui também é novo. Gente, aqui tem muita coisa nova. É um macaquinho. Cara do verão. A cara. Aqui, ó. No sei, tem essa estruturinha de madeira. Essa argola. Acho que dá para usar com sutiã que seja fino aqui no meio, tá? R$179,90. A parte de trás tem zíper. E aqui na manga aqui em cima tem elástico. Bem lindo. Quem gosta de estampas... E esse aqui, gente, eu não conhecia. Tá muito em alta, né? Frente única. É R$119,90. Tem a amarra aqui. Ó. E a calça combinando. Que gracinha. Essa calça aqui... Essa é PP também, né? Tem um colchê de zíper. R$179,90. Listras e frente única. Tudo a ver. E aí a gente vai seguindo aqui... Com as novidades. Isso aqui também é novidade, hein? Não conhecia. É um tecido todo... Cheio de textura. É uma renda, na verdade. Agora que eu tô vendo que é uma renda. É uma blusa. Simples. R$79,90. Isso aqui é o quê? Uma saia, né? Deve ser. Ai, só que o negócio aqui tá por cima. Deixa eu tentar pegar. É. Uma saia longa. Longa. Tava achando que era midi. Mas é longa. R$159,00. De elástico. Bem pra ela. Esse look aqui é só aquele pra gente colocar bastante acessório. Legal. Ah, esse aqui é uma graça. Esse aqui é uma graça. Eu acho o preço dele tão bom. R$79,90. Amarelinho manteiga. Tinha até dele bege no tricô. Lindo. O que mais que tem aqui de novidade? Ah, esse vestido aqui é novo. Não conhecia. Marrom. Coá. Marrom. É de algodão ele. Tem lastex aqui atrás. É R$219,90. Compridão. Olha os acessórios. Esse aqui tá muito lindo. Gente, hoje a loja tá bem mais cheia. Ah, esse vestido aqui também é novo. Marrom. Ai, ficou embaçado. Fiquei muito perto da peça, gente. Perdoa. R$139,00. Muito bom esse preço, hein. Ele é de tipo uma malinha, tá? Ah, essa blusa aqui. Essa camisa, na verdade, ela tem lá no Bark Shops Black Up. Só que essa parte de trás ali não tem. Que é uma saia. Tava achando que era calça. É uma saia, ó. mais rodada. Mais rodada e tem uns lurex. Essas costelas de algodão são todas bordadas, ó. R$19,9,00. Elástico aqui atrás. Bem bonita. Vocês estão tendo uma ideia de como a parte da blusa é gigante. Uhum. Bom, aqui, ó. Aqui vocês já conhecem essas peças todas. Aquele vestido vermelho acabou aquele coladinho. Vamos pra cá que ainda tem mais. Essa parte. Bom, a blusa é tão gigante que veio pra cá. Essa aqui parece uma malha fria. Não conhecia também nesse estilo meio tie-dye. Também é frente única. Aqui tá R$159,90. Gente, é muito macio isso aqui, ó. Aí aqui eles são os basiquinhos canelados. Esse aqui é o quê? Tomara que caia também? É R$139,90, ó. Tem marrom e tem preto. Mas tem uma parte aqui... Ah, deixa eu... Virei aqui. Desculpa. Esse aqui é um conjuntinho. R$79,90 essa blusa aqui. É bem fininha, tá? E a calça R$139,90. Eu tô vendo aqui porque tem as meninas olhando ali. A calça estilo pijama. Ai, caiu tudo. Vou pegar. Vou pegar. Ai, gente. Vou pegar pra não... Mas eu queria mostrar pra vocês essa parte aqui que é toda esse negócio de festa. Olha esse vestido. Pra quem vai pra uma festa de Natal em algum lugar chique. Eu achei ele a cara de um... Ai, de um personagem a moça usa. Tá R$199,90. Eu não tô achando ele caro não, tá? Eu falo que ele é. Tem um tomara que caia também. Se você quiser só o tomara que caia. Tá R$99,00. Não é estruturado. Mas tem muito vestido assim. Esse aqui é o quê? Parece um vestido. Só que eu vou ler aqui pra não falar besteira. É um macaquinho. R$159,90. Que legal. Porque parece um vestido, ó. E é um macaquinho. Tem o blazer vermelho. Tô louca por um blazer vermelho. Há muito tempo. Mas tem um que eu acho que é da Cortelli, que é mais bonito. Achei esses vestidos aqui, ó. Tem no preto e tem no vermelho. De cetim. Bem bonito. Tem a fenda na frente. E atrás ele é assim, ó. Tá R$199,00. Uma delícia o tecido. Uma delícia. Agora quem gosta de corset, ó. Esse aqui tem até barbatana. Tá R$99,00. E é um... Tem um poliamida aqui no meio. Esse aqui é um short saia pra combinar. Short saia tá R$139,00. E aqui R$99,00, né. Como eu falei. Saia de cetim. Saia não. Calça pantalona de cetim. Que coisa mais linda. Bem largona. R$139,00. Gente, que preço ótimo. Eu adoro peças de cetim. E ela combina com isso aqui, ó. Olha que lindo. É um ombro só. Lindo. Só não tô vendo o preço aqui. Deixa eu achar. R$99,00. Gente, tem muitas peças. Mas... Esse aqui é um macacão. Tomara que caia de cetim. Não sei como é que isso aqui no corpo. Porque tá muito molendo. Gente, eu era louca pra ver isso aqui. Agora que eu dei de cara. Esse vestido aqui, ele é estruturado em cima, ó. R$199,90. E aqui embaixo... Olha, bem molinho. Igual aquele Taidai que eu acabei de mostrar. Lindo, né? Olha atrás como ele é. Tem uma amarração. Ai, achei lindo. E aqui é mais assim, metalizado. Com brilho, ó. Aqui é uma saia envelope. Esse vestido cheio de canutibe tá bonito também. Deixa eu ver o preço dele. R$250,00. Vai vir o saquinho, se cair. E aí ele tem o forro, tá? É um vestido mais curto. Achei ele bonito. Aqui é um cropped com uma saia ali de prata. Cropped R$99,90. E a saia R$159,00. Essa saia aqui eu acho que é uma saia envelope. Olha, uma saia acetinada R$159,00. Linda. Eu gosto dessas saias acetinadas. Tem um zíper aqui. Linda essa aqui. Pra quem não gosta do vestido, tem duas partes, ó. É uma saia mais curta R$179,00. Essa aqui é a parte de trás, tá com zíper. A frente é assim, ó. Uma gracinha. E a blusa combinando R$139,00. Linda, né? Ai, os óculos aqui. Eu acho esse óculos aqui, azul, tão bonito. Oi, meus amores. Lá do Barra Shopping, parar aqui no quarto. Gente, eu tô toda descabelada, carregando Toró. Black Friday é maravilhosa. E lá no Barra Shopping, gente... É demais. Gente, você se perde. Você se perde. Você se perde. Estava lotado. Por isso que eu parei de gravar. Porque tem gente... As pessoas não gostam, né? Que é fácil assim na filmagem, né? Então eu parei. Parei. E aí, quando eu parei, né? Eu fui lá na perfumaria. Porque a perfumaria também está entrando aí com desconto de 25% até 85%. Então, gente... Só que o meu eu peguei lá na hora, né? Eu aproveitei. Aproveitei pra comprar perfume. Porque eu amo perfume. Amo. Engraçado que eu tenho telefone indo pra lá pro Barra Shopping. Eu tava falando com a minha mãe sobre o perfume. Porque eu adoro perfume importado. Eu tenho só um. Que é o Libre. E aí... Tinha só um. Gente, eu fiquei doida. Vou mostrar pra vocês, hein? Eu fiquei igual a doida. É maquiagem. Tudo de... Aqueles cremes. Tudo tá na promoção. Tudo, tudo, tudo. E é só você entrar no link que eu vou deixar aqui. Entra. Coloca o cupom. Você vai conseguir desconto. Ai, gente. Maravilhoso. O meu... O meu... Isso aqui... Vai acabar meu pai vendo, né? Eu comprei esse aqui pro meu pai. Que meu pai adora. E tinha um tempão que eu não vi esse frasco aqui. E aí ele tava custando 89,90. Mas saiu... Tô até com a notinha aqui, ó. É... Teve R$21,46 de reais... Tentáveis de descontento. Eu tô até... Tão... 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 Tão preço bom. Olha o que eu comprei pra mim, gente. Mimei. 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 Muito... Gente... Eu amo perfume. Esse pequenininho aqui... Deixa eu ver aqui, gente. Qual é o nome dele? Olha aí, ó. Pobre. Não sei nem o nome do negócio. Idolê. Acho que é isso. Me corrijam aí. Ele estava por R$329,90. Já estava remarcado, tá? Então vai estar assim no site. Já tava com a etiqueta amarela. Esse aqui é de R$25,00. E ainda tive um desconto de R$78,73. Esse gigante aqui... Gigante. Esse perfume que eu já conheci a Aninha teve... Ele tava valendo muito mais a pena. Por quê? Ele é de R$100,00. O de R$50,00 tava com uma diferença assim de R$50,00. Então... Mais R$50,00, né? Ai, gente. É muito cheiroso esse aqui. Esse era R$699,90. E teve um desconto de R$167,03. Então vocês aí, se comprarem no site, vocês ainda vão ter mais desconto com o meu cupom. Tá? Ainda tem o do vizinho. Aí eu ganhei. A diferença é que eu ganhei esse aqui lá, né? A menina me deu uma necessaire. Opa! E o do vizinho, ele tem igual a necessaire. Azarro. Cheiroso também. Azarro. O dele... Foi R$659,90. Era o preço lá. Aí o desconto foi de R$147,88. Esse aqui é de quanto? 100ml. Ah, então é isso, gente. Queria mostrar isso aqui pra vocês. Comprinhas da Black Friday. São coisas... É... Diferentes, né? E que estão entrando com um link, gente. Então é isso. Agora eu vou fechar aqui. Já vou editar esse vídeo pra botar pra vocês. Tá bom? Ótima Black Friday pra vocês. Até R$11,59. Tá valendo cupom com esse descontão aí desse link. Gente... Corram! Porque assim, tá acabando esse perfume aqui. Eu peguei esse e ficou só mais um. Então... Corram! Boa sorte aí. Muito obrigada por vocês estarem usando meu cupom, tá? Um ótimo dia. Tchau, tchau.